Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, estamos com mais um vídeo de Last Day galera, temos mais um level aqui, estamos na nossa conta começando do zero, vamos aqui ó, chance de obter ferro, maravilha, estamos no level 105, caraca, tá difícil subir level, galera aqui no rádio que apareceu o vendedor pedindo 10 comidas enlatadas e uma cerveja, tá, a gente vai começar indo lá nele e a gente vai fazer algumas outras coisinhas aqui também. Eu não sei como que essa minha moto tá vazia, ah não, pera aí, vou guardar esses itens aqui ó, e já tô voltando. Galera, zumbis aqui ó, já quebraram 20 paredinhas aqui da minha base, igual eu falo com vocês, depois eu vou construir essa parte da base aqui, também continuar a nossa reforma de base, tá, mas vamos lá, já tô aqui com a comidinha que o vendedor pediu, né, ó, 10 comidas enlatadas e uma cerveja pra você ganhar uma arma, é muito bom, tá, então faça vendedor, tá, vá nos vendedor, que você pode conseguir arma de fogo, que a caixa de arma, ela pode vir qualquer das armas ali, isso é muito sensacional, eu não quero pescaria, ahn, ferro, a ferro verde é só acima do level 40 da moto, né, meu relógio, moto não tá nesse level. Vai, o vendedor não apareceu pra mim não, deixa eu olhar no rádio lá de novo. Quando acontecer isso ó, vem no rádio de novo aqui ó, é lá, vendedor, né, já tá ali, eu já marquei ok, e vamos lá, ainda continua aparecendo dois, hein, deixa eu gerar mais aqui ó, quando aparece dois ali é como se eu não tivesse vendo ele. Beleza, vocês viram que o dois ali sumiu, né, então vamos sair de novo aqui ó, tô ficando com fome, eu queria usar a cenoura só lá na floresta, tá, porque aí quanto mais fome eu tiver, mais energia eu consigo encher, né, mas ele já tá passando mal de fome, tá perdendo a vida. Vamos ver se apareceu o vendedor aqui pra nós, aí ó, agora ele apareceu, vamos dar uma corrida até ele ali, espero que me dê coisa boa, hein. Então estamos aqui ó, levando porrada, deixa eu comer a cenoura aqui, não vai ter outro jeito, tá, não vai ter outro jeito, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos, vamos lá. É, o cano, ainda vale a pena, ainda vale a pena, né, vou deixar aqui na motoca aqui ó, e tá de boa, e vamos embora, vamos embora. Galera, aqui ó, missão do guia da sobrevivência, tá, ainda faltam 11 dias ali pra mim, pra acabar meu guia, tem mais dois prêmios aqui pra me recolher, ó. Estou no level 54, tá, quais foram as missãozinhas que tem aqui pra mim fazer, ó, que apareceu? É, cruzar dois cão, eu não sei se eu tenho cachorro pra cruzar, depois eu vou olhar lá, mate 15 aberrações tóxicas, uuuh, aquele zumbizinho verde que vem, esse aqui vai dar gosto de completar, tá, obter uma caixa da casa mata alfa, acho que minha casa mata alfa não reiniciou ainda, deixa eu ver, e mate 30 zumbis em qualquer área de montanha, encontre lobo alfa no bosque de pinheiros, tá, porque minha casinha aqui ó, ó, já reiniciou, ó, então já dá pra abrir, eu tenho verde e amarelo lá pra abrir, depois nós vamos lá abrir, aqui ó, bosque de pinheiros é aqui, então eu vou aqui no bosque de pinheiros pra ver se a gente acha o lobo alfa, né, a gente vai matar ali os zumbis pra ver se dá 30, e vamos matar aberração tóxica, tá, só que aqui, ao contrário da minha conta principal, que eu tenho energia de gasolina pra dar e vender, posso ficar indo e voltando, aqui não posso, então quem tá começando, vai completar a missão aí dos invasores, vai completar do guia de sobrevivência, vai completar a missão aí do passe de batalha, vá pro lugar e farm, tá, porque não dá pra você ficar pulando de um lugar pro outro e gastar sua energia não, então eu vou aqui ó, já vai fazer parte das missões esse bichinho aqui ó, se eu não me enganei ele mesmo, e eu vou o que, eu vou farmar, vou farmar, deixa eu só ver que esse é ele mesmo, parece aí, ó, ele aí ó, são 15, beleza, nesse mapa aqui com certeza não vai ter 15, mas depois eu vou e farmo no outro mapa também, tá, quero completar esse guia da sobrevivência com vocês, hein, quero finalizar ele, então tá de boa, boa que a gente farma mais itens aí pra reforma da nossa base, que em breve aí galera já vou, já fiz duas partes, tá, da reforma da base, em breve vou fazer terceiro, e o Lobalfa já tá ali ó, o Lobalfa já tá ali rapaz, só que tem muitos zumbis ali perto dele, véi, se eu conseguir chamar atenção pelo menos desse grandão aqui ó, vem cá, aí ó, pelo menos do enxadão aqui, não, imagine vir todo mundo ali ainda vir enxado em cima de mim, aí tá danado, véi, tá danado, já tô com a atadura ali no meu segundo bolso ali, ó, ó, achei que não ia dar pra ele pular não, véi, deixa eu encher minha vida aqui ó, e peguei eles por cá ó, ó, e me viram, ah, sacanagem, aqui eu vou ter que enxer a vida na atadura, né, enxer a vida na atadura, olha só, como que ele tá tirando minha vida ali, você tá doido, missão é concluída, esse Lobalfa ele é muito chato, né, Lobalfa e Lobo Doente, não é o mesmo Lobo, só mudou o nome, né, esse é muito chato, véi, você tá doido, deixa eu começar pegando as frutinhas aqui também ó, frutinha pra gente gastar ali enxer na nossa vida, ah, você fugiu, véi, deixa eu pôr frutinha aqui ó, no lugar da atadura, e vamos lá, pegou, 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 né, floresta amarela com a mochila tática, você leva praticamente tudo, você leva coisa demais embora daqui, velho, isso aí é muito bom, né, farmar madeira é muito fácil, né, no last day, não tem como, né, eu tô com uma pancada de madeira lá na minha base, tem que farmar mais ferro, tá, ferro aí a gente começa a gastar de uma forma, fazendo arma, você tá doido, aí tem que farmar direto, só que já era, levou uma pancada e deu de cara no chão ali, você tá louco, beleza, ó zumbi, calma aí, isso, você me viu, véi, não era pra você me ver não, não era pra você me ver não, isso aqui ó, isso aqui vai tomar também, deixa eu encher aqui a frutinha aqui ó, beleza, a pá é uma arma muito boa pra farmar, velho, é da hora demais, eu gosto muito da pá, velho, beleza, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegar mais frutinha aqui, vamos pegar frutinha, frutinha pro balta, ó, esse aqui é doidão, ó, ele já vem com a cabeça baixa ele querendo me pegar, hein, beleza, já era, já era, já era, já era, esse aqui foi que eu abri, né, vamos, 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 vamos pegar aqui, pega você, pega você também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, calma aí, calma aí zumbi, calma aí zumbi, calma zumbi, de boa, bota o negócio do C, beleza, mais um baú, opa, nossa, mais um baú, vamos basculhar, vamos basculhar aí, catuca esse negócio aí, rapaz, aí, aí é nada, não vem coisa muito boa não, não vem coisa muito boa não, cadê, cadê, ó, tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui, nem sei quantos zumbis faltam pra me matar 30, viu, beleza, vamos aqui, pegar mais frutinha, mais frutinha, deixa eu tacar elas ali, ó, e já deu 20, hein, maravilha, bom que a gente nem vai precisar mais de gastar cenoura, acho que já matei tudo, porra, mas matou rápido, hein, matou rápido, não sobrou nem os bichinhos amarelos aí pra contar a história, não, acho que matou todo mundo, mas já tinha, ah, sabia que tinha mais um, esse aqui fugiu de mim, já era, morreu de perna aberta, também, cacetada, cacetada, a gente tá começando a tacar no alto aqui, ó, tem muito espaço ali por enquanto, galera, eu vou pegar esses negocinho tudo aqui, deixa eu ver o que que falta, ah, 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 aqui, não, eu matei só dois tóxicos, quantos zumbis que eu matei? Ah, galera, eu dei mole, é 30 zumbis na área de montanha, tá, é na área das montanhas, não é na área das florestas, 30 zumbisão lá, então o que que eu vou fazer aqui, galera, eu vou, vou limpar isso daqui, só que eu vou dar um corte no vídeo, que assim que acabar de limpar, a gente vai lá pra área das montanhas, matar os zumbis, então deixe seu like, eu tô voltando agora, galera, beleza, tamo de volta aqui, ó, aproveitando pra começar uma caixa de ajuda, eu já vou nela e dela, a gente vai pra área vermelha da montanha, tá, aproveitar o caminho aqui, claro, eu vou pra área da montanha com, é, com itens, né, porque eu vou pegar aqui na caixa de ajuda, mas aí eu escolho os melhores e volto de lá com os melhorezinhos, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, sai daqui, ó, ah, não, vocês podem vir, né, que tem missão pra te matar, então venha, venha, seus verdinhos, e a paz, mas não deixa fedendo, não, véi, eu esqueci de tomar banho quando eu saio da base, sacanagem, sacanagem, véi, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha base, tá, eu vou voltar aqui na minha base, levar esses itens, eu vou tomar banho, porque além de eu já ir pra lá com a mochila de boa, eu vou de banho tomado, que eu enfrentar a área vermelha fedendo e não pegar os zumbis por trás é foda, então eu vou lá e tô voltando. Galera, agora estamos aqui de banho tomado, tá, o martelão ali, ó, eu troquei, eu tava com o martelão novinho, mas eu peguei isso na caixa de ajuda, aí eu deixei o novinho lá na minha base, tá, eu tenho que matar muito esse bichinho, pode vir muito esse bichinho atrás do balto, aí pode vir, pode vir, pode vir, que eu quero, pode vir, vamos ver aqui, ó, já pegar esse negocinho aqui, vamos abrir, vamos cutucar pra ver o que que tem de bom, manda tudo pra minha mochila aí, esse bichinho amarelo aí eu vou deixar pra matar tudo no final, vou matar tudo no final, e, ó, pô, cospiu em mim não, cospiu, não me tá sentindo, vai cospiu em mim, ah, cospiu em mim, vai morrer, vai morrer e já era, morre, 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 eu achei que, ó, eu fiz assim, a gente ia matar, tudo mais não matou, ó, mais um, mais um, mais um, mais um, ó, vem muitos, tá, ó, vem muitos, mas sem cuspir, cospi, não, cospi não, bichinho, balta gosta tanto de vocês, eu fico a cuspina senão, vamos buscar mais, vamos buscar mais, ó, ó o boot, 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 vamos ver quem vai sair vivo dessa brincadeira aí, vamos ver, vamos ver, ah, você já tá atirando em mim? Foge não, foge não, aí, A lobinha, o que você tem? Oh, rapaz, itens pra me farmar, tá? Depois eu vou pegar aí, deixando o corpo dele Depois eu vou vir pegar Vou comer isso daqui Nossa senhora! Olha quem apareceu! Quando aparecer Big One, o que vocês tem que fazer, galera? Vai pra outro mapa, tá? Eu vou aqui pro... Vou até pôr um andar aqui, ó Porque eu vou farmar aqui Vou deixar ele andar porque eu vou editar esse vídeo aqui Aí quando chegar ali eu já farmo Mas se gostou, deixe seu like Primeiro link na descrição, meu segundo canal Com vídeo novo lá te esperando Eu sou o Balto e vejo no próximo vídeo!